Música O repórter setorial está de volta. O Simples Nacional é um sistema de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos diferenciados para as micros e pequenas empresas. Os empreendedores que vão aderir ao Simples em 2018 precisam ficar atentos a algumas alterações. Uma das principais mudanças é que os empresários poderão apresentar um faturamento anual maior. O limite da renda do microempreendedor individual que aderisse ao Simples Nacional era de R$ 60 mil. A partir de 2018, será de R$ 81 mil. Já no caso de empresas de pequeno porte, o faturamento anual passa de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. O Simples Nacional reúne 12 milhões de empresas em todo o país e a expectativa é que com as novas regras, o número de organizações participantes aumente no próximo ano. É um benefício para aquelas empresas que não tinham uma identidade. Elas não eram consideradas empresas grandes e também não eram consideradas empresas pequenas o suficiente para participar de uma alíquota subsidiada pelo governo, ou uma alíquota de incentivo, uma alíquota menor. O Simples Nacional oferece várias vantagens para a micro e pequena empresa. Mas também existem algumas regras e critérios que devem ser observados continuamente. Por isso, é importante que o empresário busque o máximo de informações antes de realizar a adesão. A primeira vantagem é que você se torna menos burocrático. Como se agregam vários tributos em uma única guia, e essa guia de pagamento tem um vencimento único, então facilita para o empresário que ele vai saber quais tributos ele está pagando, qual é o valor, quantos são e terá uma única data de vencimento, reduzindo a burocracia. O Simples Nacional pode representar até 40% de economia com relação ao pagamento de tributos. Nessa semana, a Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou uma audiência pública com representantes da Justiça do Trabalho, de sindicalistas e também de trabalhadores para debater os impactos previstos com a reforma trabalhista que entra em vigor a partir de sábado. A série de mudanças na legislação continua rendendo muitas críticas no país. O governo de Michel Temer começou com a promessa de reformas difíceis de serem feitas. O próprio presidente afirmou em várias ocasiões que se considerava o homem certo para o trabalho porque não tinha medo da rejeição popular que as medidas trariam. E as pesquisas mostram exatamente isso. O Ibope mostrou que apenas 3% dos eleitores aprovam o governo enquanto o índice de reprovação é de 77%. E mesmo com a contrariedade de um percentual importante da sociedade, uma das reformas propostas pelo Planalto foi aprovada com facilidade pelo Congresso Nacional e entra em vigor a partir do sábado, dia 11. A reforma trabalhista altera praticamente 100 pontos das leis que regulam o trabalho no Brasil e foi financiada pelo governo como uma das soluções para o desemprego e a queda da renda. Mas especialistas que se reuniram na subcomissão do Estatuto do Trabalho no Senado discordam. Os trabalhadores são consumidores, nós somos consumidores. Então, quando diminui o consumo, também cai a produção. Então, essa geração de novos postos de trabalho vai ficar comprometida. E qual é o resultado que nós vamos ter? Sem renda, sem consumo, sem produção. Que tipo de resultado bom nós poderemos ter para a nossa economia? Representantes de classes trabalhadoras prometem greves, mesmo agora com a lei pronta para entrar em vigor. No restaurante, no bar, no McDonald's, já estão anunciando em que R$ 4,45 será a hora. O trabalhador deve receber em torno de R$ 220, R$ 260 por mês. Para que eles não tentem aplicar nenhum dos itens desta reforma trabalhista. Porque nós vamos para a base e vamos paralisar as bases e vamos também utilizar todos os meios possíveis que nós temos. Nós não vamos aceitar a aplicação desta lei. A audiência realizada nesta segunda-feira serviu para embasar uma futura proposta para mudar pontos específicos da nova legislação. Esse seminário é de suma importância para que a gente tenha, de repente, no longo do ano que vem, já pronto para ser discutido e votado pelo Congresso Oxalá eleito, uma nova visão moderna, atual, respeitando o direito de todos os trabalhadores do campo, da cidade, da área pública e da área privada. Outras notícias da nossa região você acompanha agora no plantão da redação. Olá, mais de 70 projetos do governo federal têm obras paralisadas. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, 24 cidades aqui da região esperam a conclusão de obras em escolas, quadras esportivas e creches, cujos projetos receberam repasses federais e ainda não saíram do papel. O Ministério do Planejamento informou que o governo federal já retomou 670 obras que estavam paradas no país e que outros mil projetos devem ser retomados. A pasta não comentou os casos específicos aqui da nossa região. Pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio apontaram que o Brasil tem um dos índices mais altos de reciclagem desse tipo de material. E aqui na nossa região, Pindamonhangaba se destaca como a capital brasileira da reciclagem sendo responsável por 70% do alumínio reciclado no país. Porém, muita gente ainda desconhece a importância de separar o lixo que pode ser reaproveitado. Dois séculos é o tempo que leva para uma latinha de alumínio se decompor no meio ambiente. A média de consumo desse material por ano é de 110 unidades para cada brasileiro. Mas o trabalho das pessoas que recolhem as latinhas, além de gerar uma renda extra, soma pontos positivos para a natureza. Eu vou catando, mexendo no lixo, abrindo e tirando material e ponhando no carrinho. E eu trago tudo o que eu vejo por a frente, tudo o que eu vejo que é material eu trago. Consigo manter minha casa, comida, consigo comprar minhas coisas que eu tenho. Só no ano passado, o Brasil conseguiu reciclar 280 mil toneladas de latinhas, o que representa quase 98% de todo o montante. Um número que coloca o Brasil entre os líderes mundiais de reciclagem de alumínio. Mário Fernandes, coordenador do Comitê de Reciclagem da Associação Brasileira do Alumínio, falou sobre as vantagens de reciclar esse material. Quando você recicla a lata de alumínio, você economiza 95% de energia elétrica, comparado ao alumínio primário que vem da bauxita, da mineração. E também você economiza, economiza não, mas deixa de emitir 95% de CO2 também na atmosfera. Ou seja, você tem tanto um impacto muito forte social, também quanto um impacto muito forte ambiental. O que para muitos é lixo, pode injetar valores consideráveis na economia nacional. Só em 2016, a coleta da embalagem mais reciclada do mundo gerou quase 950 milhões de reais. No mundo todo, a taxa de reciclagem das latinhas é de 69%. A das garrafas PET é de 43% e as embalagens de vidro somam 46%. A presidente da cooperativa Moreira César Recicla, Angela Gonzaga, explica a importância de as pessoas separarem o lixo. A pessoa tem que pensar bem que esse material que ela joga no lixo ou joga na rua, tem que ter consciência para fazer isso. Porque é muito triste a gente ver, eu falo que é nosso dinheiro indo embora para outro lugar e o meio ambiente se poluindo cada vez mais. A votação da nova meta fiscal para este ano e para o ano que vem continua causando polêmica no Congresso Nacional. O governo foi autorizado a aumentar o déficit primário de 139 para 159 bilhões de reais. E agora, outras medidas estão sendo tomadas para reduzir os gastos e aumentar a arrecadação. O governo publicou duas medidas provisórias como ações que vão permitir ajustes na proposta do orçamento do ano que vem. Uma das medidas aumenta a contribuição de servidores públicos federais com salários acima de 5 mil reais por mês. A segunda MP altera a tributação sobre fundos de investimentos fechados. A proposta do governo leva em consideração também uma economia de 4 bilhões e 400 milhões de reais com o adiamento de um reajuste salarial prometido pelo próprio governo, que em vez de ser aplicado no ano que vem, vai acontecer apenas em 2019. Nós necessitamos, a partir daqui, olhar para o orçamento dentro de uma perspectiva de reorganização das contas públicas. E não simplesmente dentro de um processo de cortes de despesas. Essas medidas já haviam sido anunciadas em agosto, mas o governo decidiu esperar o resultado da votação da segunda denúncia contra Michel Temer para oficializar as mudanças. O governo anunciou também o aumento no rombo das contas da União em 44 bilhões e meio de reais. De acordo com o Planalto, o que provocou o crescimento do rombo foi a ampliação do déficit nas contas. A expectativa do governo é aumentar a arrecadação em 14 bilhões de reais com as novas medidas. O orçamento do ano que vem prevê também uma redução no salário mínimo, que antes era de 969 para 965 reais. Sabatistas comemoram mudanças no Enem. Segundo o Censo IBGE 2010, o Brasil tinha 1 milhão 561 mil adventistas do sétimo dia. Para os jovens que estão fazendo o Enem este ano, a alteração nos dias de prova é uma das mudanças. As provas acontecem em dois domingos seguidos. Assim, acaba com a espera de até nove horas em confinamento para iniciar os testes. É muito mais tranquilo para os sabatistas, porque antigamente a gente tinha que ficar o dia todo na sala de aula, era muito cansativo. É um benefício direto e um respeito à comunidade adventista do Brasil, mas ao mesmo tempo também beneficia todos os jovens do Brasil. Por que não dizer? De outras denominações, de outras religiões, porque quando se tem um espaço maior, se reduz o tamanho do estresse que é enorme para um jovem que se submete a um Enem com dois domingos e se tem, inclusive, maiores e melhores condições de segurança para assegurarmos a transparência num processo de exame nacional que mobiliza o Brasil como um todo. Estudo realizado em São José dos Campos mostrou que a diferença de valores pode chegar a mil por cento. Mais detalhes você acompanha no próximo bloco.